Entre 2001 e 2011, o Conselho de Sessimbra registrou o terceiro maior crescimento populacional da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. Nos últimos censos, a população residente com idade inferior a 15 anos representava 17,4%. Percentagem superior à do país, área metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal. Em relação aos estudantes residentes, 77,3% movimenta-se dentro do Conselho. Contudo, cerca de 17% desloca-se para Setúbal, Almada e Lisboa para estabelecimentos de ensino superior, escolas de ensino secundário ou profissional. A taxa de analfabetismo situa-se abaixo da média de Portugal continental e do conjunto dos concelhos da Península de Setúbal. A taxa de abandono escolar entre crianças entre os 10 e os 15 anos, em 2001 e 2011, foi também a mais baixa entre os concelhos da Península, 1,5%. Neste período, verificou-se uma duplicação do número de alunos no ensino pré-escolar e um aumento substancial dos alunos na rede pública, em detrimento de uma redução na rede privada solidária. O Conselho de Sesimbra tem 5 agrupamentos, com um total de 21 escolas de diferentes graus de ensino. Do pré-escolar ao secundário, o Conselho conta com mais de 7 mil alunos. A Câmara Municipal tem dedicado uma parte significativa do seu orçamento à construção, alargamento e beneficiação dos estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como à implementação de serviços e atividades que respondam às necessidades das famílias. A atual rede é constituída por 34 salas, que acolhem 720 crianças, distribuídas por 13 jardins de infância, com oferta da componente de apoio à família, designadamente serviço de refeições e prolongamento de horário. A autarquia assegura a gestão dos refeitórios escolares do pré-escolar e do primeiro ciclo. Este serviço assegura que a alimentação dos alunos seja adequada e de acordo com as normas de higiene e segurança alimentar. No ano leitivo 2014-2015, foram servidas mais de 400 mil refeições. Atualmente, a ação social escolar assume particular importância nos apoios prestados aos alunos carenciados. Este serviço, para além das refeições, engloba livros, material escolar e equipamento contra a chuva e frio, abrange mais de 700 crianças e equivale a um investimento de 30 mil euros. O serviço de transporte escolar é fundamental no apoio às famílias e na prevenção ao abandono escolar, garantindo o acesso à escola através da rede de transportes públicos, complementado por veículos da autarquia. Este serviço é assegurado pela Câmara para os alunos do ensino básico. Para os estudantes do secundário, a autarquia compartilha 50% do valor do PAS. No ano leitivo 2014-2015, foram apoiados cerca de 1.300 alunos, num investimento que ronda os 385 mil euros. No ano leitivo 2013-2014, a autarquia implementou a Plataforma de Gestão de Educação. Esta aplicação informática permite gerir os serviços de refeições escolares, prolongamento de horário e transportes escolares. Trata-se de um importante instrumento de trabalho para a autarquia e para os estabelecimentos de ensino, bem como para os encarregados de educação, que podem consultar todas as informações relativas aos seus educandos. Desde 2009, a Câmara Municipal disponibiliza mediadores para o sucesso escolar que apoiam e capacitam jovens alunos do Conselho com insucesso. No ano leitivo passado, foram apoiados 153 alunos do segundo ciclo, dos quais 70,22% transitaram de ano. Em 2009, a Câmara Municipal abraçou o projeto Orquestra Geração. Contribuir para a construção de planos de vida, promovendo ao mesmo tempo a inclusão social de crianças e jovens, são os objetivos do programa. Atualmente estão envolvidos 62 alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo. No ano leitivo transato, a autarquia investiu cerca de 23 mil euros na aquisição, manutenção e seguro de instrumentos, transportes e na coordenação pedagógica que é dada pela Escola de Música do Conservatório Nacional. A mostra de teatro escolar, que todos os anos envolve dezenas de alunos, professores e auxiliares de educação, é um outro projeto que visa desenvolver, nos mais novos, o gosto pelas artes. Uma equipa multidisciplinar, composta por técnicos de desporto, uma nutricionista e psicólogos da autarquia, dão vida ao Meste, um programa municipal que acompanha crianças e jovens entre os 5 e os 15 anos e que visa promover a adoção de estilos de vida saudáveis, incentivando a prática de atendividade física e a uma alimentação equilibrada. No ano letivo 2014-2015, participaram 14 alunos. Formado em 1997, o Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária organiza um congresso onde os jovens debatem várias temáticas. Todos os anos participam centenas de alunos de todos os agrupamentos. O Guia de Serviços e Projetos Educativos dá a conhecer aos professores e educadores os recursos educativos do Conselho. Uma iniciativa que envolve vários serviços da autarquia e que todos os anos conta com mais de 2 mil participantes. Mas para além de todos estes projetos, a Câmara Municipal desenvolve também outras ações que devem ser lembradas como a recepção à comunidade educativa que promove o convívio entre a comunidade escolar. O desfile de Carnaval das Escolas e Estabelecimento de Ensino do Conselho que todos os anos junta a comunidade escolar da rede pública, privada e solidária, com a participação de mais de 3 mil crianças. O encontro do pré-escolar que permite a partilha de experiências e vivências entre todos os intervenientes no processo da educação pré-escolar. A frequência de atividades de tempos livres, um apoio financeiro da autarquia que permite aos alunos do ensino básico do primeiro ciclo, cujas famílias se encontram em situação mais fragilizada, frequentar os ATL dinamizados pelas associações de pais. Projetos desenvolvidos em parceria com as escolas e que contam com o auxílio da autarquia. No ano letivo 2014-2015, foram investidos nestes projetos mais de 58 mil euros. A Câmara Municipal assegura ainda um subsídio de funcionamento aos agrupamentos de escolas, que no ano de 2015 se traduziu no valor de 97 mil euros. Quantia utilizada na aquisição de material didático, limpeza, expediente, comunicações, equipamentos informáticos e prolongamento de horário. Garantir um sistema educativo de qualidade, com os meios e instrumentos necessários que permitam o sucesso dos alunos, é uma meta da autarquia em cada ano letivo.